Bom dia a todos. Temos então aqui o coro de quatro diretores, portanto, a ato a deliberar. E temos então aqui a primeira reunião pública extraordinária de diretoria, com alguns processos tarifários na pauta. Solicito ao secretário que anuncie a sequência dos itens que vamos deliberar e achamos o primeiro item da pauta. A deliberação será feita na sequência, exceto o item de número quatro, que será o deslocado para o último item desta reunião. Então, item 1, processo 48.533, 84, 2011, 79. Pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia Sul Paulista de Energia, em face das resoluções homologatórias 1.390 de 2012 e 1.481 de 2013, que versam sobre o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Contra o resultado da terceira revisão tarifária periódica, com substanciado na resolução homologatória 1.390 de 12, a CPFL Sul Paulista interpôs pedido de reconsideração no qual, primeiro, questionou o tratamento conferido à incorporação de redes particulares, em especial aspecto da não inclusão do componente financeiro para fins de reconhecimento de custos de adequação e de operação e manutenção dessas redes e atualização da empresa de referência do segundo ciclo, para efeito de cálculo dos custos operacionais do terceiro ciclo. Argumentou que a forma de tratamento tarifário para as perdas elétricas apuradas em instalações classificadas, como dite, deverão ser semelhante àquela empregada em perdas da rede básica, com a consideração de componente financeiro para contemplar período de setembro de 12 a janeiro de 13. Solicitou também a revisão dos valores de perdas elétricas nos transformadores de distribuição, devendo o cálculo ser realizado com as referências estabelecidas na norma da BNT 5440. Sugeriu ainda a alteração na base de cálculo das perdas não técnicas de energia em função do ajuste no histórico do segundo ciclo e da mudança da metodologia de cálculo de perdas elétricas. E pleiteou a reapuração dos percentuais de com-ECA, de modo a incluir o período compreendido entre o momento da realização da fiscalização do ativo imobilizado em serviço, o AIS, e o sexto mês anterior ao término do ciclo tarifário. Em razão da necessidade de disciplinar as questões afetadas à alteração do horário de ponta CPFL sul-paulista ao longo do terceiro ciclo, foi publicada a resolução homologatória 1481 de 2013, que conferiu nova redação à resolução homologatória 1390. Também contra a resolução homologatória 1481, a sul-paulista interpôs pedido de reconsideração no qual requeriu o recebimento do deferimento do referido pedido de reconsideração com efeito suspensivo. Pleito este não concedido pelo diretor-geral conforme o despacho 598 de 13. e solicitou a revisão do ato homologatório, de modo a permitir o faturamento de todas as unidades consumidoras segundo o novo horário de ponta estabelecido. Na décima primeira sessão de sorteio público ordinário, realizada em 18 de 13, o processo foi distribuído ao diretor Edivaldo Santana, que, por intermédio de sua assessoria, solicitou à SRE a apreciação dos dois pedidos de reconsideração. Mediante nota técnica 244 de 12 de 13, a SRD apresentou suas considerações acerca do questionamento formulado pela recorrente referente ao cálculo de perdas elétricas nos transformadores de distribuição. A discussão trazida pela recorrente sobre a base dos ativos regulatórios foi objeto de análise pela SFF, que nos termos da nota técnica 437, acolheu o pleito de extensão da janela de apuração dos percentuais de CONICA. Com essa extensão da janela de apuração, é aplicada a mesma metodologia adotada pela área técnica para avaliação de ativos regulatórios, houve uma avaliação desses percentuais de CONICA. O reexame desses parâmetros gerou, em termos líquidos, uma redução na base de remuneração, bem como uma suposta redução dos valores de investimento, o que levou à revisão do fator de ajuste e, por consequência, a redução de cerca de R$ 620.000 na parcela B. A revisão dos valores da base de remuneração da recorrente ensejou a emissão do despacho da SFF 4394, de 12 de 13. Por meio da nota técnica 531, de 18, do 12, de 13, a SRA expôs seus argumentos a respeito ao tratamento reconferido, referente à incorporação de redes particulares, perdas nas DITs, perdas no TEC. Ademais, com a manifestação da SRAD da SFF consolidou a análise do pedido de reconsideração, sendo recomendada uma redução de 0,59 percentuais no reposicionamento tarifário decorrente da revisão tarifária, com efeito a ser considerado no reajuste de 2014. Em 15 de janeiro, o processo foi a mim redistribuído e, nessa mesma data, a SRA encaminhou ao CPF do Paulista o fax número 3, de janeiro de 2014, para dar ciencias do resultado da análise realizada pelas áreas técnicas, dado que tal análise gerou efeito global oposto à expectativa do recorrente. Mediante carta de janeiro de 2014, a CPFL sul-paulista questionou a redução do fator de ajuste sugerida pela SFF e apontou que tal reapuração do fator de ajuste não foi objeto do pedido de reconsideração formulado. Revela, claro, alteração de critérios e caracteriza ofensa aos princípios de legalidade e da segurança jurídica. Em 22 de janeiro, foi realizada reunião nas dependências da agência com representantes da sul-paulista, ocasião em que foi manifestada o entendimento da recorrente acerca dos pontos trazidos pelas áreas técnicas. Diante das manifestações da sul-paulista, a SFF identificou uma inconsistência no valor apurado nos referidos investimentos realizados no segundo ciclo, que ensejou uma proposta de aplicação de fator de ajuste menos 1,66% no âmbito desse recurso. Tal identificação pela SFF motivou a emissão do memorando 130 de 28 de janeiro, por meio do qual foi informado que os investimentos trazidos e realizados pela recorrente ao longo do segundo ciclo, após a análise do pedido de reconsideração, permaneceram em patamar superior aos valores previstos e considerados no fator X, de modo que foi recomendada a manutenção do fator de ajuste de 0%. A revisão do fator de ajuste apresentada pela SFF motivou a SRE a emitir a nota técnica 23 de 28 de janeiro de 14, que promove nova consolidação dos efeitos do pedido e consideração no processo tarifário. É o relatório. Procuradoria se manifesta nos dois itens da pauta, item 1 e 2, que dizem respeito a pedidos de reconsideração em relação à resolução homologatória que fixou as tarifas dessas duas empresas, terceiro ciclo de revisão tarifária. Entre os argumentos colocados pela empresa, a maioria deles diz respeito a questões técnicas que já são suficientemente abordadas pela nota técnica da SRE. O argumento jurídico colocado aqui diz respeito à aplicação da norma técnica da BNT 5540, que é pleteada pela empresa como a norma que deveria ser utilizada, e a procuradoria examinou essa questão no parecer 499, entendendo que a questão não era de direito intertemporal e de qual a norma vigente a ser aplicada no caso, mas que a questão se tratava da adoção de um critério de um padrão regulatório para perdas técnicas. A ANEL, em um processo bastante transparente, acolheu, como padrão técnico, padrão regulatório, a nova norma da BNT, já publicada, mas ainda não em vigor. Por essa razão, entendendo que não houve argumentos novos em relação a esse ponto já enfrentado pela diretoria, a procuradoria opina pelo desprovimento dos pedidos de reconsideração. Em que pese o pedido de reconsideração interposto contra a resolução homologatória 390 ser anterior ao da resolução homologatória 1481, mostra-se adequado iniciar a análise pelo pedido de reconsideração mais recente, dado que os temas trazidos em cada um deles. Nesse ponto, eu queria informar aos diretores que esses pleitos são iguaizinhos ao que nós tratamos da mococa na reunião ordinária. Então, eu, todos os argumentos são repetitivos. Então, dessa forma, eu passo para o item, lá no parágrafo 41, direto, e aí nós vamos tratar do caso específico, que os outros, o tratamento é idêntico. A CPFL sul-paulista pleiteou a revisão do cálculo das perdas não técnicas de energia em função do ajuste no histórico do segundo ciclo e da mudança da metodologia de cálculo das perdas técnicas. Segundo o manifestado pela SRE, a metodologia de cálculo de perdas não técnicas, conforme o submodo 2.6 do PRORET, possibilita a alteração do ponto de partida de perdas não técnicas, especialmente para empresas que praticam perdas muito baixas, em razão da presença de alguns aspectos que influenciam no cálculo realizado, tais como diferença no ciclo de faturamento das condicionárias e a migração de consumidores para o mercado livre. Assim, diante da previsão constante do PRORET e do diagnóstico realizado pela área técnica acerca das condições que podem gerar perdas artificialmente baixas, verifique-se adequado a colher o pleito da recorrente, de modo a alterar as perdas não técnicas de ponto 22% para ponto 92%. Cumpre ressaltar que essa revisão também foi feita para outras empresas que apresentaram o mesmo problema. O último tema abordado pela recorrente diz respeito à reapuração dos percentuais de com ICA a partir da inclusão no período de abril-agosto de 2011, período esse que representa o intervalo entre o momento de realização da fiscalização do AIS e o sexto mês anterior ao termo do ciclo tarifário. Segundo a recorrente, 43% do investimento incremental realizado ao longo do segundo ciclo estão concentrado no período de abril a agosto de 2011, motivo pelo qual deveria ser considerado nos trabalhos de fiscalização conduzidos pela SFF. A SFF, por meio de nota técnico a 37, informou que as obras realizadas entre abril e agosto de 2011 foram reexaminadas e consideradas para a composição dos percentuais de com ICA. Nesse reexame, a área técnica apontou a existência de não conformidades, o que exigiu saneamento de dados disponibilizados mediante o emprego da mesma metodologia utilizada quando da fiscalização do ativo imobilizado em serviço. A tabela 1 mostra a comparação entre o com e o ICA antes e após o período de reconsideração. Teve uma pequena variação aí. De posse da revisão dos percentuais de com ICA, houve uma leve redução na base de remuneração da distribuição conforme demonstrada na tabela 2. Na base de remuneração líquida, menos ou com mais de 177 mil e na remuneração líquida total, menos ou com mais de 131 mil. A SFF, em um primeiro momento, informou que essa revisão dos percentuais de com ICA teria o alcance de provocar uma avaliação negativa no diferencial do fator X relativo ao segundo ciclo. Segundo a Aratec, tal revisão dos percentuais de com ICA levaria a seguinte redução dos investimentos a serem consideradas no recalto do fator X, de 28 para 19,3 milhões de reais. Diante da aparente inconsistência entre a redução da base de remuneração inferior a 200 mil reais e a redução do investimento de quase 9 milhões, foi identificado que o valor informado pela SFF de 19,3 milhões de reais tem como ponto partido o valor de 19,5 milhões de reais. O valor é esse informado pela área de fiscalização SRE via memorando 18-12, de 12-12, para subsidiar o precisamento da revisão tarifária. Ou seja, a revisão com percentual de com ICA teria resultado em uma redução do valor de investimento da ordem de 200 mil reais. Entretanto, esse valor de investimento apresentado no memorando acima, destacado, foi retificado pela própria SFF, ainda no processo de revisão tarifária. No memorando 18-33, foi informado a SRE que o valor do investimento ao longo do segundo ciclo deveria ser de 28 milhões de reais. Logo, pelo fato de que a revisão dos percentuais de com ICA tem como efeito colateral uma redução no valor de investimento na ordem de 200 mil reais, chega-se à conclusão de que o novo valor de investimento a ser reconhecido deveria ser da ordem de 27,8 milhões de reais. Valor esse ainda superior ao valor que a empresa declarou quando no início do segundo ciclo, de 25,6 milhões. Assim, dado que o investimento que a empresa realizou ao longo do segundo ciclo, valor esse reconhecido pela SFF, soubera os montantes declarados, o fator de ajuste a ser aplicado é nulo. Em relação à posição da SFF acerca do pleito da recorrente para revisão dos percentuais de com ICA, verifique-se adequado o seu acolhimento, por considerar a disposição contida no submódulo 2.3 do PRORET. Entenda-se que as obras realizadas entre abril e agosto devem ser incluídas na fiscalização dos percentuais de com ICA. Até porque, de acordo com a própria SFF, todos os lançamentos contábeis classificados pela recorrente como investimento foram apurados pela área de fiscalização, de modo que a extensão da janela de apuração torna mais preciso o valor obtido. Apesar da pertinência de revisitar os parâmetros da base de ativos regulatórios, mostra-se devido anular o despacho 4394, de 2013, emitido pela SFF, após a análise do pedido de reconsideração. Ora, em exame, haja vista que o objeto do questionamento da recorrente não foi um ato administrativo editado por aquela unidade organizacional. O pedido de reconsideração dirigiu-se contra uma resolução homologatória, ato evidentemente editado em função de decisão, desde o colegiado, não cabível à área técnica editar despacho, visando reconsiderar a decisão que efetivamente não proferiu. A análise apresentada ao longo desse voto, por estar em consonância com a manifestação das áreas técnicas, resulta em alteração dos valores definidos na resolução homologatória 1390, conforme tabela 2, extraída da nota técnica 23. É essa tabela aqui, que mostra que tiveram uma avaliação de PID de pontos 008, que dá uma diferença nos encargos setoriais de ponto 001. Uma compra de energia, uma avaliação positiva pequena, que dá uma avaliação positiva também pequena na parcela de ponto 19. Um reposicionamento tarifário que, inicialmente, era da ordem de 3,72 negativo para negativo 3,78, ou seja, menos 0,06 pontos percentuais. Cabe destacar que a alteração acima, caso provida a época da revisão tarifária da CPFL subpaulista em fevereiro de 12, resultaria em índice de posicionamento tarifário de menos 3,78 contra o percentual de 3,72 homologado pela ANEL. E a redução de aproximadamente 81 mil reais na receita requerida da concessionária deve ser considerada no seu reajuste de 2014. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão do despacho na forma da minuta anex para conhecer do pedido de consideração interposto pela subpaulista contra a resolução homologatória 3,90 e no mérito negar provimento no tocante ao tratamento conferido em cooperação de redes particulares, ao regramento tarifário relativo a perdas elétricas apuradas em instalações classificadas como DIT e à revisão dos valores de perdas elétricas nos transformadores de distribuição. Conhecer do pedido de consideração referido no item 1 e no mérito dar-lhe provimento no que se refere à revisão do ponto de partida das perdas não técnicas e à consideração do período de abril e agosto de 2011 para fim de apuração dos percentuais de com ECA. Ainda não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL subpaulista contra a resolução homologatória 1481 em razão da ausência de interesse de agir. alterar de 3,72 pontos percentuais para negativo, para menos 3,78 pontos percentuais o reposicionamento tarifário da recorrente estabelecida na terceira revisão tarifária periódica, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 2014. E anular o despacho 4394 de 2013 emitido pela SFF por vício de competência. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Sulpaulista de Energia contra a resolução homologatória 1390-2012 e, no mérito, negar o provimento no tocante ao tratamento conferido a incorporação de redes particulares, ao regramento tarifário relativo às perdas elétricas apuradas em instalações classificadas como demais instalações de transmissão e a revisão dos valores das perdas elétricas nos transformadores de distribuição. Conhecer do pedido de reconsideração referido ao item 1 e no método, dar-lhe provimento no que se refere à revisão do ponto de partida das perdas não técnicas e à consideração do período de abril-agosto de 2011 para fins de apuração dos percentuais de com ICA. não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa contra a resolução homologatória 1481-2013 em razão da ausência de interesse de agir, alterar de menos 3,72 para menos 3,78 o reposicionamento tarifário do recorrente estabelecido na terceira revisão tarifária periódica, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 2014. E por último, anular o despacho 4.394-2013 da SCF por visto de competência. Próximo item.